Olá pessoal do meu canal aí, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, quem que se pudesse inscrever, dar um like, compartilhar com os amigos. Pessoal, a gente tá no bairro do Bessa, tô com apartamentos de dois quartos a partir de 255 mil e três quartos a partir de 335 mil. Qual é a metragem lá? Na faixa de 56, 55 de dois quartos e 70 metros de três quartos. Onde é que ele fica, Eladio? Ele fica a 700 metros da praia, tá vendo a Santuário Mãe Rainha? Talvez o maior santuário religioso aqui da Paraíba fica no Bessa, no bairro do Bessa. Ele vai ficar na rua do santuário, né? Prédio tem elevador, área de lazer, olha a localização, gente. Eu sei que tem algum parente idoso, olha onde ele vai ser. Podem me pedir a tabela, as fotos, vamos dar uma voltinha pela região, né? Ele vai ser aqui, ó. Então a gente saiu dele aqui, pessoal, olha onde a gente vai parar. Você vê como ele fica próximo a tudo, né? Logo quando eu saio dele aqui, nós temos a pizzaria Maria Pimenta, que é uma bem famosa aqui, no bairro do Bessa. À esquerda vai ter colégio ali, colégio Master. Já tem até matrículas abertas, estamos fazendo uma reforma ali. Tem outro colégio do lado, que se eu não me engano é o Meta Kids. E aqui o Bessa Shopping, ó. Olha o Bessa Shopping aqui. Que agora o horário que eu tô passando tá fechado, porque é 3 da tarde, né? E abre nos horários de refeições, né? Então, pessoal, é uma oportunidade muito boa. Porque não existe apartamento com elevador e área de lazer. Piscina nessa faixa 255 mil. Obra curta, acredito que em um ano aí o prédio tá pronto, né? E a localização é zímia, né? Olha lá de Holanda, que meu pai construiu aqueles cinza ali. Eu tô voltando aqui, mas a praia fica pra lá. Onde fica o Parque Paraíba. Onde aqueles carros estão indo. Onde fica o Parque Paraíba 1. Então todo o movimento tá pra lá. Se quer local tranquilo, 700 metros da praia, dá pra você ir caminhando. É nessa rua aqui que a gente vai passar, ó. Tô indo agora pelo lado oposto, pra vocês terem uma noção. Ali já é o supermercado do dia, o Carrefour. É nessa rua ali, ó, que a gente acabou de passar. Na pizzaria, tá vendo? Então aqui tem tudo. Aqui tem caixa econômica, supermercado do dia, Carrefour. Tem os atacadão, né? O Atavarejo, Bradesco, Correios. Fica tudo aqui próximo, né? Então, olha esse empresarial. Esse empresarial tem de tudo. Tudo que você imaginar aqui tem. Você precisar cortar um cabelo. Então você que tem uma pessoa idosa, pessoa que não tem carro, ou tem um carro, mas não gosta de estar usando com a gasolina nesse valor. Olha aqui o Carrefour, ó. Olha o Ferreira Costa. A localização dele é muito boa. Então é isso. E eu vou aproveitar esse vídeo, vou fazer um aqui. Certo? Vou aproveitar esse vídeo e fazer um. Apartamento que tem de 389 mil e 2 quartos, 260, que já tá pronto pra morar praticamente, né? A gente vai passar nele pra saber exatamente como tá a situação dele. Ele fica na rua do supermercado do dia. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo o supermercado do dia? Então, são as três últimas unidades. De 2 quartos por 260 mil. E uma unidade de 3 quartos por 389 mil. Mas também ele tá pronto, né? Enquanto o outro vai demorar um ano ainda. Esse aqui tá pronto. Aí tem os dois lados. Se você quer pronto, não. Eladio, eu já tô com o dinheiro em mão. Já quero financiar. Você já pega esse pronto aqui. Agora não, Eladio. Eu tô apertado. Eu preciso de um ano, pelo menos, pra me organizar. É o tempo que o outro vai ser entregue. Aí você pega o que tá em construção. Todos os dois são muito bons, viu? Ó, a gente chegou aqui. Olha aqui a localização dele, ó. Olha que maravilha. Demais, né? O de 3 quartos, gente, é o frente rua. E o de 2 quartos é na lateral, certo? E a obra toda vai pôr. Agora eu vou ter que desligar, porque... Senão a galera aqui de trás tá querendo passar a buzina, né? Mas é isso. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima, pessoal. E aí E aí E aí